Nosso sistema é corrompido Desde o autônomo ao PM Fazer o que nós tá fudido Nosso país virou um meme Diana e Refel vs. Preto e Erika Diana e Refel, começa! Ai, 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 ai Todo mundo com a mão pra cima Uou, 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 uou Esse é o zígio mais pesado da tribo que incidei Isso é batalha, não tem! Isso é batalha, não tem! Esse é o zígio mais pesado da tribo que incidei Isso é batalha, não tem! Isso é batalha, não tem! Lindo, 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 ae Lindo, linda essa plateia como é Lindo, linda é a plateia Só nem linda essa sózima de migué Então entende mesmo como eu falo na questão Você tá mais pra seleção na 2014 com o Felipão Ae, cê quer falar da minha peita Até da CBF Pena que cê tem certeza que é CDF Ae, por isso se você ganhar é blefe Cê sabe, né, Tiozó que sei que cê assiste Bleach Ele falou da peita, sabe por quê? É que é diferente porque você não aguenta Por isso não peita a gente Não consegue bater de frente Por isso, mano, eu vou mostrando que você é um inconsequente As rimas dele é feia, você é retardado Desculpa, meu mano, meu verso é bem mais pesado A rima dele é feia, você é um aliado Eu acho que seu senso de beleza é deturpado Ae, CDF, eu não me desespero CDF que na rima é crânio de ferro Enquanto cê me zoava e chamava de CDF Hoje cê é meu funcionário e você me chama de chefe Ae, se chefe é só seu lazer Na moral, por isso que eu te chuto Com meu laser, cê vai para a Lazy Town Ae, vai morrer que nem o carinha lá Por isso sai de perto, cê pede a gambar É, Lazy Town pode pá, meu fi Mas aqui nesse frio, você que é a Stephanie Só fotou a peruca rosa Porra, né, meu mano, veio aqui pra falar grosa Ae, ele é a Stephanie, pode crer Mas se for Stephanie, só Stephanie do ABC Cê entendeu, mas cê não escutou o som dela Desculpa nessa pegada aqui, você amarela Oh, shit! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Barulho pro Reféu e pra Diana! Preto e Erika! Jurados, 3, 2, 1 1 a 0, Reféu e Diana Terminou, começa! Soltar nó, DJ! Vai no bate-cabeça! Uou! 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 Pedi muito pesado pra pouca gente Vem família, sem maldade! Uou! 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 Ae! Ae! Seu crânio é de ferro, mas seu... Crânio de pele, perigo Seu crânio é de ferro, mas seu rap é escasso O que adianta ser de ferro contra MCH ponto aço Por isso que eu te mato e cê tá à toa Perdi o primeiro, é porque eu sou Ed, Rock e Balboa Não é H ponto aço, ou seu cabaço Aqui é rap de mina, então é M ponto aço É diferente, por isso que você não compreende No final de tudo você chega e só se rende Cê é o crânio de ferro, você tá fudido Mas quem com ferro ferre, com ele é ferido Você entendeu, meu mano? Na moral, você é só um MC boçal Não é H ponto aço, a ideia é cômica É igual MC ao quadrado, porque eu tô tipo bomba atômica Entende? Como é que é nessa pegada sem hipocrisia Que hoje eu acabo com todas as suas teorias A diferença dos homens e dos moleques Sua bomba é atômica, a minha bomba é bombepe Aê, tá entendendo? Eu te quebro na track Sua bomba é track, não representa o rap Pode pá, meu irmão do bombepe O bepe é a sua cabeça aqui no chão E pode pá, ele é MC boçal, essa aposta E você que não esboça nenhuma rima É, a cabeça dele no chão e cê não festeja A dele vai pro chão e a sua vai pra bandeja É porque eu faço rima, eu sou artista Se a minha for pra bandeja, eu morro no estilo João Baixis Vai pra bandeja no improvisado Bandeja porque é perigoso e é um dos assassinos mais lembrado É isso, que esse é o papo do rebelde Se tá na bandeja, é que cê se fudeu e quis troféu Terceiro! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, jurados Três, dois, um Terceiro Rounder Família! E aí? Vamos aí, vocês Vamos aí Boa sorte, parça Nós confiamos em vocês Vai que vai, mano, cês são foda Boa sorte, parça Quem começa? Dianna versus Erika Erika, começa! Quem quer terceiro rounder muito louco Grita sangue! Erika 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 Aê, aê, aê Diana Cê não passou de ano Porque eu sou sua professora Como é na rua Acontece na rua e eu tô aqui Desculpa, nessa fita eu vim parar te suprimir Logo você que nessa fita Não tem atitude Que vai para as batalhas e fica reclamando lá no Youtube Que Youtube Que não tem um canal Você tá postrando que você é boçal Tudo bem, coisa e tal, encaixa no instrumental Só que pra Diana infelizmente toma um pau Não, só que eu sou militante aqui no ar Porque eu sou militante, você é militar Cê pode desculpar que eu vou te explicar E no quesito freestyle e suas ideias eu vou debulhar Não, não, cê tem que rimar sendo uma direita Não vem querer fazer eu parecer de direita Que isso, menina, aqui cê me respeita Cê é pra fazer com respeito esse rap de buceta Eita danado Vamos lá, vamos lá, vamos lá Silêncio pra votação Barulho para as rimas da Erika Diana Jurados 3, 2, 1 Refel e Diana Finalistas Já fiquem por aqui A Merak vai ser